Eu tô vendo que a gente se acolheu. A aula do livro. A gente sabe pra gente mais que eu gosto de mostrar. Eu gosto de escrever. Eu prefiro o do Anc e o do Anc e o do Anc e o do Vida. Antes do Ponteiro. Do que se eu encasar mil vezes. Como? A posição de...